A Tailândia é um país enorme, exótico, repleto de diferenças internas em suas regiões que merecem uma atenção muito especial. O país é conhecido por suas ilhas e praias paradisíacas, uma diversidade intensa de cultura e atividades voltadas para a natureza. Mas além das belezas praianas e culturais, a Tailândia também é muito conhecida pelos seus monumentos naturais. E são realmente esses atributos que mais impactam no turismo local, trazendo para a região aproximadamente 34 milhões de pessoas todos os anos em busca de aventura, novas culturas e novas experiências. Mas um dos monumentos naturais que mais tem chamado a atenção dos visitantes é o Hing-Shan-Wan, mais conhecido como Rocha das Três Baleias. Uma estrutura incrível que possui mais de 75 milhões de anos. E no vídeo de hoje você vai conhecer de perto a enigmática Rocha das Três Baleias e muitas outras curiosidades sobre os mistérios que envolvem esse local, a Tailândia e tudo o que está construído por ali. Mas antes de assistir esse vídeo, já vai deixando aqui teu like, teu comentário no final do vídeo. Te inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. E também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Hing-Shan-Wan significa Rocha das Três Baleias. O monumento é uma estrutura de mais de 75 milhões de anos que se destaca majestosamente nas montanhas da Tailândia. As baleias em sua formação rochosa ficaram conhecidas por esse nome porque do ângulo certo as rochas realmente parecem formar uma família de baleias. O local é um dos pontos mais visitados e procurados da Tailândia atualmente. Mas mesmo depois de tantos anos, ainda tem seus mistérios, muitos mistérios sobre a sua construção. Esse monumento é acessível para os turistas através de uma longa caminhada, através da vegetação local. Esta é sem dúvidas uma viagem, um passeio inesquecível para apreciar a beleza desse lugar, além de ser um modo ecologicamente correto para os turistas explorarem um monumento que é incrível e as florestas que o circundam, sem impactar de forma negativa o meio ambiente. A estrutura rochosa é extremamente perfeita e por isso sempre levantou muitas indagações a respeito da sua verdadeira origem. Para algumas pessoas, a perfeição das rochas não seria obra da natureza, mas algo que teria sido criado há muito tempo no passado, talvez por uma civilização mais avançada, com recursos de engenharia, arquitetura e até mesmo de tecnologias avançadas. Além de ser um local de beleza exuberante, ao redor da rocha das três baleias, os turistas podem ter acesso a diversas cachoeiras e uma enorme variedade de vida animal e vegetal. Esse passeio ainda proporciona aos turistas uma excelente vista de um pôr do sol maravilhoso realmente de encher os olhos de qualquer um. Seria o monumento uma nave acidentada? Quando visto de cima, o monumento se parece muito com uma nave espacial acidentada, mas a vista só é possível de ser analisada a partir de drones ou de filmagens feitas do céu. Além disso, em alguns ângulos, o monumento não deixa dúvidas ao se parecer muito com uma pista de pouso. Independentemente da resposta, de fato, este é um monumento realmente incrível, muito lindo e repleto de mistérios. Apesar de ser uma área cuidada pelas autoridades locais, a Tailândia identificou ainda mais a necessidade de reforçar os cuidados, principalmente por conta do crescimento de turistas nesse lugar. Por este motivo, a Autoridade de Turismo na Tailândia desenvolveu a iniciativa Sete Verdes em 2011 para incentivar o turismo sustentável por toda a Tailândia. E essas diretrizes, de fato, estão ajudando muito no desenvolvimento de atrações turísticas que sejam acessíveis e sustentáveis para que todos os turistas nesse lugar possam continuar a ver as maravilhas naturais e culturais por muito tempo. A ideia é promover um turismo que não destrua o lugar ao longo dos anos, devido à exploração e à visitação de milhões de pessoas. Diversos mistérios rondam este lugar, nenhum deles foi de fato explicado até hoje. Um exemplo é a observação de orbs, círculos de energia que na maioria das vezes aparecem nas fotos tiradas por aqui, que são relatados pelos turistas. Os orbs podem ser, de fato, muitas coisas. Alguns ufólogos acreditam que essas manifestações se tratam, na verdade, de sinais de seres alienígenas. Outros acreditam que as aparições estão diretamente relacionadas com fantasmas dos antigos moradores dessa região. Seja como for, os registros fotográficos frequentemente assustam os turistas e atraem os olhares de muitos curiosos. Outras teorias afirmam que a construção das pedras das Três Baleias foi, na verdade, a criação de seres extraterrestres ou de uma civilização antiga e muito avançada que há muito tempo atrás teria visitado o planeta Terra. Mas será que os alienígenas existem mesmo? De acordo com o ex-militar de Israel, Reim Eshed, sim, mas, segundo ele, nós não estamos prontos para ter contato com uma outra civilização. Segundo o ex-general do governo de Israel, nós definitivamente não estamos sozinhos no universo. Em uma entrevista recente a um diário israelense de grande circulação nacional, Reim Eshed afirmou não apenas que alienígenas existem, mas que uma federação galáctica já foi formada e que a humanidade ainda não está pronta para o contato com esses seres extraterrestres. A Reim Eshed trabalhou durante mais de três décadas como chefe de segurança do Programa Espacial de Israel. Agora, na reserva, ele afirma que a existência de uma organização galáctica já é conhecida pelos governos de Israel, Estados Unidos, já há muitos anos, e alienígenas e seres humanos estão trabalhando em colaboração. Embora afirme todas essas informações, o ex-general sabe que não tem como provar as afirmações para o mundo. Mas não é somente ele que afirma a existência de alienígenas. O próprio Elon Musk, criador da SpaceX, pioneira na exploração de Marte, já alegou que alienígenas existem e alguns dos maiores monumentos da Terra foram construídos por eles. Além destas personalidades, sabemos que existem inúmeras teorias da conspiração e ufólogos que garantem a existência de uma população alienígena que já tentou fazer contato com os seres humanos. Não temos certeza da existência deles, mas a pedra das três baleias não parecem ser naturais ou obra humana. O acesso ao local está cada vez mais restrito, mas de fato sabemos que esta é, sem dúvidas, uma das maiores e mais misteriosas construções de todos os tempos. Como seria possível construir um monumento tão grande e perfeito no meio dessa floresta? Será que a construção de monumentos em formatos tão perfeitos de animais poderia realmente ter sido obra da natureza? Será que este local já foi explorado por alienígenas? Qual é a sua opinião sobre este assunto? Você acredita que uma civilização alienígena já tenha passado pela Terra há muito tempo no passado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta deste tipo de conteúdo, já vai te inscrevendo aqui no canal, clicando no sininho de notificações, metralhe aqui o seu joinha, deixe o seu comentário aqui abaixo, pode deixar aí uma dica de tema para o próximo vídeo também. E te convido a nos seguir no Instagram do Mundo Desconhecido, o link está aqui abaixo na descrição. E também conheça o nosso novo projeto, que é o canal Mundo Animal. Só clicar em um dos vídeos que está aqui na tela, visitar o Mundo Animal, já te inscreve lá, deixa lá um like também e o teu comentário. Um abraço para você, obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo. E até o próximo.